No passado, o Doma acabou matando a irmã mais velha da Shinobu e também a mãe do Inosuke. E por causa disso, a Shinobu guardou um ódio muito grande por ele e preparou um plano para matá-lo. Enquanto o Inosuke, ao descobrir que sua mãe foi morta pelo Lua Superior 2, se juntou à batalha para derrotá-lo. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar como foi a batalha do Inosuke e os caçadores contra o Doma. Então, fica até o final do vídeo que esta luta tem muitas reviravoltas. O Inosuke foi criado por javalis na montanha porque a sua mãe acabou sendo morta pelo Doma. E por causa disso, ele cresceu selvagem, misturando os movimentos dos animais que ele via na natureza com a sua técnica de respiração para criar a sua respiração da fera. Já o Doma, ele é o Lua Superior 2, o terceiro anime mais poderoso de Demon Slayer inteiro. E pra vencer ele, com certeza, não vai ser moleza. Mas galera, eu sei de uma força ainda mais poderosa que a dele. E esta é a força do seu like. Quando você deixa o like, você fortalece o canal inteiro. E ainda me incentiva a trazer mais vídeos assim pra vocês. E também, se você não quiser perder nenhum vídeo novo aqui do canal, se inscreva e ative o sininho. Porque assim, além de não perder nada, você ainda vai ser um dos primeiros a receber. Mas então, vamos agora para Inosuke e os caçadores contra Doma. Depois que cada caçador entra no Castelo do Infinito para enfrentar o Muzan, cada um deles foi teleportado para um local diferente do castelo. Enquanto estava andando pelos corredores, a Shinobu de repente sente um cheiro de sangue. E então, abrindo uma porta, ela se depara com Doma, o Lua Superior 2. Rodeado de corpos de garotas que ele estava consumindo naquele momento. Assim que o Doma percebe a Shinobu, ele dá um sorriso e fica feliz por mais uma garota deliciosa ter aparecido na sua frente. Então, nesse momento, uma das garotas que o Doma estava consumindo e que ainda estava viva, começa a implorar por ajuda. Irritado com isso, o Doma tenta matá-la. Mas a Shinobu pula e a salva antes disso. A Shinobu então pergunta para a garota se ela está bem. Mas antes que a garota pudesse responder, ela explode e morre bem na frente de seus olhos. Irritada com isso, a Shinobu então percebe que aquele Oni na sua frente era o mesmo que tinha matado a sua irmã, a Kanai. E com mais raiva ainda, ela pergunta ao Doma se ele se lembra daquele Haori que antes pertencia a sua irmã. Com isso, o Doma finalmente se lembra da Kanai pelo Haori. E a única coisa que ele diz é que ficou decepcionado por não conseguir comer a Kanai, já que o sol estava nascendo. E isso irrita ainda mais a Shinobu. Então, no exato momento em que ele diz isso, ela o ataca e enfia sua espada direto no seu olho esquerdo. O que deixa ele impressionado, já que ele não conseguiu bloquear a tempo. Com isso, o Doma ativa sua arte de sangue, criando lótus de gelo e fazendo a Shinobu pular para trás. Doma então percebe que a Shinobu não tinha força física o suficiente para cortar o pescoço de um Oni. E ele começa a zombar dela por isso. Até que, de repente, ele começa a passar mal e a cuspir sangue por causa do veneno da espada da Shinobu. Ela pode não ter a força para derrotar um Oni, mas seu veneno é mortal para a maioria deles. Mas então, depois de um tempo caído no chão, o Doma revela que já sabia que ela usaria veneno. Por causa da luta que ela teve contra o Lu Inferior 5, o Rui. E por isso, ele já aprendeu a decompor o veneno de seu corpo. E em questão de segundos, ele se recupera completamente. Agora a Shinobu está ainda mais encurralada, já que ela não tem força para cortar o pescoço de um Oni. E ainda o Doma rapidamente conseguiu ajustar o seu corpo contra o seu veneno e estava totalmente resistente a ele. Além disso, por causa da arte de sangue do Doma, o ar estava ficando cada vez mais frio. Ficando difícil para a Shinobu respirar. Então, ela decide que a sua única opção é injitar uma grande quantidade de veneno direto no seu pescoço. Assim, o veneno mataria antes que ele pudesse se adaptar. Então, decidida, a Shinobu ataca tentando acertar o seu pescoço. Mas assim que ela faz o golpe, o Doma também ataca no mesmo momento. E faz vários cortes fatais nela. Cortes que ela não conseguiria resistir e com certeza a mataria. Então, finalmente, perto da sua morte e quase perdendo qualquer esperança de vitória, a Shinobu tenta juntar forças se lembrando das palavras de sua irmã. E então, reunindo suas últimas forças, ela se levanta. Com isso, a Shinobu prepara sua técnica mais forte. Apesar de ser os ferimentos graves e da imensa dor que ela estava sentindo. Então, com um ataque poderoso, ela dispara em direção ao Oni e atinge o Doma direto no pescoço. Jogando ele para o alto e o prendendo no teto. Agora exausta e ferida, a Shinobu se sente aliviada por descontar toda a sua raiva dos Onis no Doma. Mas o que ela não esperava é que mesmo assim, o Doma ainda se recuperaria quase instantaneamente do ataque e também do veneno. Suas últimas forças não foram o suficiente. E assim então, sem forças para reagir, ela é segurada pelo Doma que começa a absorver inteira. Enquanto a Shinobu está morrendo, Doma começa a chorar dizendo que está comovido com como ela lutou. Que mesmo sem talento, ela ainda chegou tão longe. E que por causa disso, ela é digna de ser comida por ele. E então ele lhe pede quais são as suas últimas palavras. Que ela responde para ele apodrecer no inferno. Nesse momento, a Kanal entra pela porta e vê a Shinobu sendo absorvida e morta. Mas antes de morrer, a Shinobu ainda consegue fazer um sinal com a mão para a Kanal. Que ela reconhece e fica chocada ao ver. Então vendo a sua mestra morrendo ali na sua frente, a Kanal pula para tentar salvá-la. Mas o Doma desvia e fala para ela não interferir enquanto ele está absorvendo alguém. O Doma percebe que a Shinobu deu algum sinal para a Kanal e fica pensando o que poderia ser. Enquanto ele está pensando, ele recebe a notícia que o Akaza morreu. E então começa a chorar dizendo que ele era o seu amigo. Mas a Kanal apenas diz para ele parar de fingir. Ela diz que tudo o que sai da sua boca são palavras furadas. E que na verdade ele não está nem um pouco triste. Porque ele não sente nada. Ele nunca sentiu nada e por isso só disfarça com mentiras. Ela ainda diz que uma pessoa assim nem sequer devia ter nascido. Então nesse momento, o rosto do Doma fica sério pela primeira vez. E de repente, ele aparece atrás da Kanal, tentando usar um dos seus leques para cortar sua cabeça. Mas ela rapidamente se esquiva e faz um corte no seu estômago. Fazendo com que alguns dos seus órgãos caiam para fora de seu corpo. Mas mesmo assim, ele não parece sentir qualquer dano. Simplesmente atacando de volta e fazendo a Kanal recuar. Enquanto ele regenera seu corpo, ele pensa consigo mesmo que a Kanal poderia realmente ser mais forte que a Shinobu. Uma racheira. Enquanto isso, a Kanal percebe que está sentindo arrepios constantes e seu corpo não para de tremer. Ela percebe que só tem forças para continuar lutando contra o Doma. Apesar dessa sua aura, por causa do seu ódio tão intenso que chega a queimar. E então, com esse ódio pelo Doma ter matado sua única família, a Kanal continua atacando. Mas ele desvia facilmente sorrindo. E ainda zomba dizendo que os seus ataques são muito bonitos. Com isso, ele também ataca. Mas a Kanal também consegue se defender. Vendo isso, o Doma percebe que ela só é capaz de se esquivar dos seus ataques por causa dos seus olhos afiados. Já que ela observa os movimentos sutis das suas articulações para prever o que ele fará em seguida. E então, com isso, decide que vai arrancar os seus olhos. E para isso, ele ataca com seu leque. Mas assim que ele ataca, a Kanal se esquiva e imediatamente contra-ataca. Fazendo com que o Doma, para não ser atingido, ativasse a sua arte de sangue congelando tudo o que estava perto dele. Com isso, a Kanal recua do ataque, se afastando dele. E fazendo isso, ela cai dentro da água de sua sala. Aproveitando dessa situação, o Doma cria duas estátuas de gelo que começam a soprar e a congelar a água. Fazendo a Kanal Turk pular depressa dali. Mas assim que a Kanal sai da água, o Doma faz mais um ataque, com vários espinhos de gelo. E a Kanal, com dificuldade, se desvia de novo. Nesse momento, desviando de todos os ataques, a Kanal acabou ficando muito longe dele. Assim então, o Doma ri dela e diz que ela não pode continuar se afastando se quiser cortar a sua cabeça. E rapidamente, em um instante, ele some da frente dela. Enquanto a Kanal estava o procurando, ele com uma velocidade incrível, aparece perto dela e pega sua espada. Ele finca a espada no chão e fala que é melhor ela ir pegar a espada de volta, se ela quiser sobreviver. Dizendo isso, ele ataca mais uma vez. Criando várias lâminas de gelo que iriam acertar direto nela, que agora estava em defesa sem sua espada. Mas no momento em que ia acertá-la, de repente o teto começa a se quebrar e o Inosuke cai de cima e protege ela do ataque. Assim que ele chega, ele olha para os olhos do Doma e percebe que ele é o Lua Superior 2. Então ele grita alegre que quando ele vencê-lo, ele vai se tornar um Hashira. E pergunta para a Kanal qual deveria ser o seu título de Hashira. Mas nesse momento ele percebe os ferimentos da Kanal e pergunta o que aconteceu. Dizendo que a Shinobu ficaria brava se descobrisse que ela estava ferida. Mas ouvindo isso, o Doma arrogantemente explica que a Shinobu está morta, porque ele a absorveu. Nesse momento, Inosuke congela. Ele começa a se lembrar da Shinobu e como ela foi gentil com ele. Crescendo uma fúria gigante dentro dele pelo Doma. Agora enfurecido, o Inosuke corre para cima do Doma atacando ele com a sua respiração. E vendo que os ataques do Inosuke eram todos bagunçados, o Doma contra-ataca sem problemas tentando cortar a sua cabeça. Mas nesse momento o Inosuke simplesmente desvia do ataque e pega a espada da Kanal que ele havia fincado no chão. Ele devolve a espada para ela e diz para ela nunca soltá-la de novo. Com isso, o Doma sorri e elogia a velocidade do Inosuke. E sem perder tempo, ele pula em direção ao Inosuke e os dois começam a atacar um ao outro. Nessa briga, o Inosuke consegue dar um chute no estômago do Doma, mandando ele para trás. Enquanto isso, o Inosuke desloca suas articulações do braço e se prepara para atacar. Vendo isso, o Doma fica meio confuso, já que ele estava muito longe para ser atingido por um ataque do Inosuke. Porém, mesmo assim, o ataque do Inosuke passou raspando no seu rosto, cortando seus dois olhos. Isso aconteceu porque quando o Inosuke deslocou as juntas dos seus braços, isso aumentou o alcance de seu ataque. Vendo isso, o Doma sorri e fala que nunca viu um garoto tão confuso e estranho quanto ele. E o Inosuke responde que isso é óbvio, já que ele é o grande Inosuke. Então, com uma velocidade incrível, o Doma avança e, sem que ele perceba, arranca a máscara de sua cabeça, enquanto ele ainda está falando. O Doma, então, olha para o seu rosto e diz que se lembra do rosto do Inosuke e pergunta se eles já se conheceram antes. O Inosuke se enfesa e diz que nunca tinha visto ele antes, mas com isso, o Doma realmente se lembra onde tinha visto ele. Ele conta para o Inosuke que já havia conhecido a sua mãe. Ela tinha entrado para o seu culto para fugir do seu marido que a agredia. Mas, assim que ela descobriu que o Doma estava comendo as pessoas do culto, ela pegou o seu filho, o Inosuke, e fugiu. Mas, ela acabou sendo encurralada na beirada de um penhasco. E, para salvar seu filho, a mãe do Inosuke solta ele lá de cima para um riacho abaixo. Foi assim que o Inosuke foi criado por uma família de javalis, e ela acabou sendo devorada pelo Doma. Assim, então, depois de ouvir a história do Doma, isso desperta no Inosuke algumas lembranças e memórias de quando ele ainda era um bebê. Se lembrando que sua mãe sempre cantava para ele. Com isso, então, irritado, ele fala que vai matar o Doma pela morte de sua mãe e da Shinobu. Então, o Doma ataca o Inosuke novamente com uma névoa de gelo. E, para afastar essa névoa, o Inosuke gira suas duas espadas. Enquanto isso, a canal aparece atrás do Doma, mas ele simplesmente vira e joga ela na água. Com isso, o Doma diz que não tem tempo para ficar brincando com eles. E cria alguns clones seus de gelo para ficar lutando no seu lugar. Os clones de gelo atacam o Inosuke e a canal com as mesmas técnicas de gelo que o Doma usava, segurando eles até que o Doma possa ir embora. Assim que o Doma estava indo para a porta, a canal grita para o Inosuke aguentar só mais um pouco. E o Doma se pergunta o que isso poderia significar. Mas ele nem liga e vai abrir a porta. Assim que ele toca a maçaneta, o seu rosto, de repente, começa a derreter e ele cai no chão. Um dos seus braços se quebra e os seus clones de gelo começam a rachar e a se desintegrar, enquanto o Doma se pergunta o que está acontecendo. Nessa hora, nem o Inosuke estava entendendo nada. Então ele pergunta se isso é uma armadilha. E a canal diz para ele que já tinha sido informada antes da batalha do plano da Shinobu para matar o Doma. Aquele sinal de mão que a Shinobu fez significava que ela estava se sacrificando para ser comida. Porque ela tinha colocado no seu corpo uma concentração muito grande de veneno de glicínia. E esse era o único jeito de vencer. Assim, quando o Doma absorveu, ele também absorveu uma quantidade extremamente gigante de veneno. Então a canal fala para o Inosuke mirar no pescoço do Doma para acabar com ele de uma vez enquanto ele está caído no chão. E desesperado com isso, o Doma ativa sua técnica mais poderosa, criando uma gigante estátua budista. A estátua bate com a mão no chão, criando um pequeno terremoto que jogou o Inosuke e a canal para o ar. Enquanto eles são arremessados, a estátua agarra o Inosuke. A canal percebe que esta técnica do Doma não tem precisão nenhuma. E foi usada apenas como o último esforço para sobreviver. Então a canal ativa sua técnica ocular mais poderosa. E faz um ataque direto para o pescoço do Doma. Mas na hora que ela encosta a espada no seu pescoço, a estátua joga um pó de gelo que congela os seus braços e faz ela não conseguir terminar de cortar o seu pescoço. Vendo isso, o Inosuke que estava preso na mão da estátua, arremessa suas duas espadas que batem na espada da canal e dá a força necessária para terminar de cortar o pescoço do Doma. Então com isso, eles conseguem finalmente cortar a cabeça do Lua Superior 2. E ele começa a se desintegrar. Quando a cabeça do Doma cai no chão, ele pensa em quão patético ele deve ser por ter perdido para alguém como a Shinobu. Alguém que nem sequer teve força para matar um Oni cortando a sua cabeça. Ele pensa consigo mesmo que não deveria desistir e que deveria tentar regenerar a sua cabeça como o Muzan e o Akaza fizeram. Mas logo ele percebe que isso seria inútil e que ele iria mesmo morrer. Então em seus momentos finais, o Doma diz que não tem medo da morte e nem estava irritado por ele ter perdido. E relembra seu passado como humano e a sua incapacidade de sentir qualquer emoção. E assim então, se desintegrando por completo, o Lua Superior 2 é derrotado e a batalha chega ao fim. E bom galera, comenta aqui o que você achou desta luta incrível. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, eu te peço para você deixar o seu like. Assim você vai estar me ajudando muito. E também, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque assim toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a receber. E além disso, você nunca vai perder nenhum vídeo. E também, se você quiser ver outras batalhas como a luta do Tanjiro contra o Akaza, o vídeo vai estar passando na tela. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. E até a próxima!